Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo ensinando a vocês a colher a semente da flor sempre viva Essa é aquela florzinha, ó, que parece um plástico, uma palha, né? Olha que linda Que dá pra fazer um vaso de decoração porque ela não morre, né? É, que morre é só o pé dela, ela continua viva Aí, agora essa daqui, ó, já tá no ponto de colher a semente, ó Se eu quisesse pegar ela, né, e pintar ela e colocar, fazer um vaso, deixar de decoração também dá Só que eu vou tirar a semente dela pra plantar de novo Ó, tá cheio de sementinha Não sei se tá focando, tá focando Opa, tá ventando aqui Ó, vou pôr aqui no copinha Sementinhas, olha, tem bastante, ó Aqui tem mais uma que tá cheia de semente É só tirar a sementinha e plantar de novo Ela tem bastante as sementinhas E as pétalas continuam a mesma De palha, ó Pra vocês verem Elas continuam palhinhas e não soltam, ó Elas continuam firmes Fica uma palha bem firme Por isso que as pessoas pegam Retira do pé, né, as folhinhas E pintam Aí pintam a cor que quiser Amarela, rosa, vermelha, azul E pegam a haste, né Pegam a haste de plástico, né Qualquer decoração de plástico Porque esse aqui é o natural, né O natural vai secar e vai morrer Então é somente as pétalas que permanecem, né As pétalas que vão continuar viva Porque os galhos não A haste não Aí é só você fazer um vaso decorativo Da maneira que você quiser Aqui tem várias Várias que já tá com semente Eu vou colher bastante Pra replantar de novo Pra não perdê-las Que eu acho lindas e maravilhosas Me lembra a minha infância Me lembra a minha avó Minha avó amada Que adorava plantar Essas lindas Essas lindas sempre viva Eu me confundo com as onze horas Porque aqui, ó Eu tenho um monte de onze horas também, gente, ó Tá muito sol agora Não dá pra ver direito Mas eu tô cheia de onze horas aqui também E aqui é a da mais clara É sempre viva mais clarinha É branca Como choveu muito pra cá ultimamente Aí elas estão assim Meia feia Mas também já tá no ponto Já de tirar semente também Por isso que elas estão assim Aí eu tô colhendo as sementinhas E essas outras que estão inteiras Bonitas ainda Eu vou colher pra fazer um vaso Bem bonita Então é isso, pessoal Sempre viva, sim Dá muita semente, sim Muitos falam que não Mas elas dão, sim Dão bastante sementinhas, ó Bastante mesmo E ainda você pode decorar Pintar as hastes dela E fazer um vaso bem lindo Espero que vocês tenham gostado do vídeo E me ajude com o like E se inscreva no canal, por favor Obrigado a todos